Qual o primeiro perfume que te marcou e por quê? Pra mim foi o Sr. N, o perfume do meu pai. Pra mim também, Sr. N, Essencial, Malbec, perfume do meu pai. Um perfume que me marcou, eu também, segue no mesmo caminho. É um perfume que o meu pai usava quando eu era moleque. Ele não usa mais hoje esse perfume, eu acho que ele enjoou. Mas eu cresci sentindo quatro cheiros nele. Azarro por homing. E tipo assim, tô falando de 2004, 2005, 2003, 4, 5. Era um cheiro ignorante que ficava em qualquer lugar. Hoje ele é mais fraquinho. Mas esse é um perfume que me marca muito, me lembra muito a minha infância. Caroline Herreraformen, ele usava o C.A.D. Man e o C.A.D. Man Privé. Eram os quatro perfuminhos da vida dele. Só perfumão assim, papai usava. Só perfumão da hora. Só ainda cheiroso. Ele anda cheiroso em todo lugar. Tem que andar cheiroso mesmo. Tchau. 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 Obrigado.